Em uma semana decisiva no Congresso, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prometeu que todas as emendas de transferência especial, as emendas PIX, serão pagas até o fim do mês. Essa liberação, claro, é em troca de votos no Congresso. Uma prática antiga que acaba se tornando comum na política brasileira. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, essa liberação no fim do ano quer dizer o quê? Boa noite para você. Boa noite, Andréia. A toda nossa audiência qualificada quer dizer que o circo está se fechando, o governo precisa de recursos, precisa que propostas sejam aprovadas e, claro, em troca, liberação de emendas e é o que a gente vai exmissar um pouquinho mais a partir de agora. Essa modalidade que a Andréia citou de pagamento mais fácil de ser executada, pois ela vai direto da União para os municípios sem a necessidade de aprovação de projetos conveniados, que é um processo mais demorado. No orçamento deste ano, só para vocês terem uma ideia, foram destinados R$ 7,6 bilhões previstos para a emenda PIX. Segundo o Padilha, todo o valor já foi empenhado, 70%, por exemplo, foram pagos e a ordem para a execução total dos demais também já foi dada pelo governo federal. Ah, que bom! Os municípios vão receber recursos. É, isso não dá para a gente negar, mas tudo tem um preço, né? Estão em jogo aí, portanto, R$ 47 bilhões, com os quais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera zerar o déficit público lá em 2024, promessa de Lula. Esse montante está em jogo e o governo só conseguirá, sabe como? Aumentando a arrecadação. E é isso que ele quer com os deputados. E é justamente isso que o governo, portanto, quer liberando recursos via emendas para os parlamentares. Portanto, tudo tem um preço e no final das contas, quem paga a conta somos nós. Essa prática é mais uma de desvio aí de função, onde os legisladores acabam fazendo um papel de executores, quando na verdade é função de outro poder, não é mesmo? Na outra ponta tem a pressão dos deputados, que aguardam a promessa feita às suas bases eleitorais, ainda mais quando em 2024 teremos um ano de eleição. Portanto, aí, nem tudo é de graça lá no Congresso. Não existe almoço de graça, como a gente fala, no dito popular. E o que a gente vê é a pressão vinda dos deputados para que o governo libere recursos, e em outra ponta o governo federal pressionando os deputados para que, ó, estamos liberando recursos para vocês. Mas, tem um porém, votem a favor. Então, a gente faz a conta de 43 para 7 bilhões, é mais vantagem esse recurso ser liberado, antemão o deputado federal votar a favor ao governo, ou esse recurso não ir e nós não termos esse impacto na economia, na economia não, na arrecadação de impostos, porque a gente vai pagar mais os impostos. Se esses 43 aí precisam fechar a conta, vai ser do nosso bolso que vai sair. De qualquer forma, os 7 bi que serão destinados via emenda, também são frutos de recursos que a União arrecadou por meio de impostos. Então, há um contrasenso, porque, na verdade, como a gente sempre fala aqui, não há dinheiro público. Há dinheiro de quem? Do pagador de impostos. Então, não é nem trocar seis por meia dúzia, é trocar três dúzias por meia dúzia. E aí é que mora o perigo. Então, é uma prática comum, bem antiga, vem lá da nova república, que se constituiu aqui no país e ficou dessa forma até então, quando, em outra hora, quando os partidos que hoje governam o país, uma base forte de partidos oriundos da esquerda, estavam na oposição, criticavam, e o governo Bolsonaro conseguiu, por três anos e quatro meses, evitar que isso acontecesse. Nos últimos meses de mandato, é que Bolsonaro teve que abrir um pouco os cofres, por meio de emendas parlamentares, para tentar passar alguns projetos antes de deixar o mandato. É assim que a banda toca, é assim que o negócio funciona. É uma pena que isso a gente sirva de moeda de troca perante os nossos legisladores.